olá olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo estamos aqui para mais um vídeo então hoje nós temos uma outra comprinha comprinha da onde da onde da onde mercado livre gente vou tomar água porque eu to sua boca está salivando está vindo em mim de novo é gente é pior que está mesmo que eu estou vendo assim é muito calor gente minha cidade é mais quente tem cidades que é mais quente que a minha mas a minha é um novo sim nós somos cobertos por montanhas então geralmente por isso que a gente geralmente está mais quente entendeu que nós somos assim ó nós somos uma nós somos uma é como se nós estivéssemos dentro da como é que fala do chifre do alce né uma cidadezinha ali dentro gente esse menino é abençoado demais da conta daqui a pouco eu tiro ele daqui então as nossas comprinhas será que será que será que será que será o que será já peguei tesouro será de quem dessa vez dessa vez eu comprei sabe para quem para o meu esposo é o meu esposo é o meu esposo é o meu esposo gente comprei para ele porque eu vou dizer porque ele não compre sapato para ele eu fico vamos comprar outro você quer comprar outro pra você não não quero você tem certeza tem eu comprei um simplesinho vai abrindo aí tem eu acho que veio carinho vai abrindo tem aí eu fui assim ele falou assim aí tava chovendo muito chovendo 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 aí ele molhava a boca e eu falei assim menino vamos comprar outro não eu já até falei o que é né gente eu não sei né assim aí eu falei assim vamos comprar outra pra você porque quando tá chovendo demais assim você precisa de um enquanto uma seca você tá usando a outra enquanto a outra seca aí você usa o sapatinho o sapatinho tadinho já tá morto de tudo que ele usa mas o bichinho é bom viu porque o bichinho fez um buraco em cima tá descosturando do lado do outro mas o bichinho ainda até hoje não soltou não rasgou assim em volta não dá pra usar ainda muito tempo porque o bichinho é bom tô tentando encontrar um sapatinho desse pra ele usar pra gente quando a gente for na rua tem mudinha sabe né o pessoal chama mudinha de fogo assim mas não eu acho uma gracinha esses sapatinhos antigamente a gente não gostava mudinha de luz pra trabalhar não iria na época não mas ele usou e eu que contando a gente vai pegar meu amigo então meu filho é só abrir nessa beirada aqui ó mais perto e eu peguei e falei assim não eu vou comprar eu vou comprar um mais simples depois eu compro um mais né mais estiloso igual o último que eu comprei como ele tá batichu batichu nem parece que é bonito porque a gente tanto tá batichu batichu e aonde é que põe as coisas pra secar quando chove demais e molha abril final da geladeira que gasta mais uma energia abençoada aí eu fui mostrei uma pra ele e falei assim ó que que você acha dessa aqui dessa aqui na rua tá quanto? tá 90 conto ah aqui eu achei mais barato vamos comprar uma não quero não quero não quero não preciso não tá barato tá na promoção eu vou comprar agora não vou falar o preço que vocês vão metade do mil vou procurar tá coisa feia querendo ficar sabendo o valor das coisas eu hein vão lá e dá uma olhada dá uma pesquisada olha tudo lá que vocês vão encontrar eu comprei o preço baratinho tá comprei menos de 60 reais isso aí no saldo menos de 60 reais frete grátis então comprei 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 uma porta dessa aqui mais simples borrachada né a outra que ele tem também é borrachada então eu comprei eu perguntei qual é seu número mesmo? 42? 42? 42 então pera aí que eu vou comprar ela tem um elástico aqui ó tá vendo? ele já teve uma parecida com essa daqui mas não é dessa daqui não e a outra era mais cara mesmo eu acho que nem é noventa mais não acho que deve ser uns cento e... acho que cento e vinte reais mais ou menos tá? falou noventa mas noventa foi há anos atrás antes de eu comprar essa que ele tá com ela no pé tô conversando e aqui eu comprei também essa que tá no pé dele eu também comprei no Mercado Livre na época que aqui tava acho que noventa no Mercado Livre eu acho que na época eu comprei por quarenta e algumas coisinhas não era não deu nem cinquenta reais com o frete grátis que eu compro no Mercado Livre já gente há um bastante tempo antigamente a gente conseguia comprar sem fazer muito cadastro né mas hoje não tem que ter cadastro completo tudo direitinho né porque se acontecer alguma coisa né então eu comprei é fedoreto mesmo porque é uma bota de borracha né borracha que não tem cheiro gostoso não ó tem uma palmilha aqui que ela é macia né deixa eu ver se é macia mesmo eu tô usando uma escoça aqui não é dura não é dura mas também não é maciona não mas se você quiser comprar uma outra colocar ó quando tá novinha assim é macia né gente quando vai ficando velho usando todo dia não dá então comprei essa bota o número dele quarenta e dois quase eu comprei quarenta e três com medo de não dar porque ele tem um pé bem gordinho né ó o pé dele não não tem não tem gordura o pé dele é grosso mesmo tem dedão de um botuco de dedo aqui o dedão dele o pé dele bem a planta da palma do na planta da palma planta palma palma planta não sei se você quer essa parte de cima do pé dele é bem alta assim ó tem então eu fui comprei essa bota pra ele ele não sabe gente que eu comprei ele vai ficar bravo comigo que eu comprei pra ele porque ele falou que não precisava mas eu acho que tá vindo mais chuva vai chover mais então vai precisar de mais um e se bobear eu vou comprar mais um ainda porque enquanto um dá conta de seca tá quase seco o outro já tá seco o uso que tá seco o outro tá quase seco e molhou o outro e usa o outro então vai assim aí faz um rodízio porque ninguém aguenta a bota quando ela pega a chuva se você não lá vai pôr ela pra secar pelo menos lá passa uma água joga um sal joga um vinagre lá dentro enxágua joga um desinfetante lá dentro um detergente neutro tudo isso joga um depois o outro tá e matar aquelas bactérias depois você pode secar meu filho dá um chulé que ninguém merece é um chulé que ninguém aguenta não é azedo não é um chulé que dá pra matar um dentro dessa casa sério brinca sem brincadeira pode tomar banho e lavar o pé que a bactéria tá agarrada e ela não vai embora minha filha que chulé fica agarrada a vida toda naquele pé sério é mesmo pelo amor deus a gente quase morre pior que um pão fedoreno quase mata a gente tá sexeada durante a noite não tem ó mãe então é aquele negócio tem menino pelo amor deus é de jeito mãe então cuidado você vai falar no vídeo que eu não posso falar não e aí não pode não não pode não não pode depois você fala depois você fala deixa pra dentro do vídeo deixa pra dentro do vídeo peraí quanto que ele espera não não pode não sobre aquilo não pode contar não realmente ficamos por aqui com mais esse vídeo dê um like ativa o sininho inscreva-se compartilha ativa o sino 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 compartilha 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 dê um like tá ficamos por aqui com mais esse vídeo uma conta história não vai não para taylor não